Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem E ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem, vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem E ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem, vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem E vai ver tem que ser, nunca tem que ser, nunca tem que ser Raju, agora sim, é hora se, nunca tem que ser, nunca tem que ser, nunca tem que ser, nunca tem que ser